Falar agora do crime do falso sequestro. Uma idosa foi vítima da ação de bandidos do falso sequestro e depositou dinheiro na conta dos criminosos. Vamos fazer esse alerta para a população. Aqui está Tiago Mello com informações ao vivo para nós. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. São três ações registradas pelo 12º Distrito Policial, que cobre aqui parte da Zona Leste de Terezina, nos últimos 15 dias. Como você disse, a última vítima foi uma idosa de 80 anos de idade. Ela recebeu uma ligação no meio da madrugada, por volta de 2h20 da manhã, e já eram os criminosos dando conta de que estavam com a filha dela em cárcere. Os suspeitos conseguiram manter a vítima ao telefone até por volta de 9h da manhã, horário em que se aproxima a abertura das agências bancárias. A vítima, então, a senhora, pegou o motorista, foi até o banco e fez duas transferências para contas distintas, uma de R$ 11 mil e outra de R$ 1 mil. Nesse intervalo, ela não se comunicou com qualquer outra pessoa. Quando retornou ao carro, o motorista, que não sabia de nada, estava justamente ao telefone com a filha dela supostamente sequestrada. E, nesse momento, a vítima se deu conta de que havia caído em um golpe. Ela não foi a única vítima. Dias antes, a polícia registrou também outros dois casos. As duas pessoas que foram vitimadas depositaram R$ 3 mil aos criminosos. Uma das vítimas utilizou a casa lotérica para fazer esse depósito e a outra transferiu por meio do celular. O 12º Distrito está investigando todos os casos e, entre outras providências, está entrando em contato com os bancos para identificar os titulares das contas bancárias que receberam esses depósitos. A orientação da polícia é que, se você receber uma ligação tratando desse tipo de assunto, suposto sequestro relâmpago, que tente manter a calma. É difícil, já que eles colocam do outro lado da linha, normalmente, uma pessoa chorando e pedindo por socorro. Mas tentar manter a calma e ganhar o maior tempo possível nessa conversa com os criminosos, justamente para dar tempo de conseguir contactar a pessoa que eles dizem estar sequestrada. Esses golpes, de acordo com o que levantou o 12º Distrito Policial, estão partindo, possivelmente, de presídios localizados no Ceará, em Fortaleza, na capital, e também no Rio de Janeiro. Fica, portanto, o alerta, Joelson.